Eita como! Tá bom demais de chover papai! Tá loucado! Pide só! Como que tá cheio? Vamos brigar! Olha só! Palmas de show! Qual é a imagem? Vamos ver! Esse que é muito enjurrado, que gosta de dar uma olhada, o barão de um metro. Gostam que só de porto a palma do rei, como tá lá, como é que qualquer um anel, e tudo seré, como é que gosta de dar a confusão. E do que eu seja do bolo, então tem divisão. Eu vou no chão, eu vou no chão, eu vou no chão, eu vou no chão, eu vou no chão. Porque só tem que compreender. Eu vou no chão, eu vou no chão, eu vou no chão, eu vou no chão. Alô, viu menina, tô à plena sexta-feira.